Música Pedido muito especial pra gurizada nova E aí a rapaziada mais nova que pediram E não é só rapaziada nova não Mas uma galera me pediu muito Essa versão aqui de Zeneto e Cristiano Seu Polícia Que é de violão e eu traduzi aqui pro acordeão E ficou lindo demais E vou fazer o vídeo agora pra você Fazer no seu acordeão e tocar As duas partes, a primeira parte E a outra parte que ele vai ficar Música Então vai ficar bacana E você vai poder meter ele em sanfona Também nessa moda que é muito bonita Tá bom? Transportando do violão pra sanfona então Vamos pro vídeo aula, primeira parte Vamos lá A versão aqui tá no tom de Fá maior Que tá abaixo do Dó Você já sabe Dó, aquele marcadinho do seu acordeão Mas nós temos aqui abaixo do Dó o Fá Então vai ter um Ré, vai ser em Dó Vai ser no Dó Vai ser em Fá com o Dó 7 Vai ter um relativozinho aqui no Ré menor Temos o Dó Quinto grau tá o Sol Aí mais um quinto acima Mais uma linha acima Temos o Dó menor Se bemol abaixo do Fá E o Fá Tá? Vamos lá então Vou dar a opção assim É pra você tocar com duas Pro acordeão fica mais bonito Fazer já em terça e não Só aqui ó Entendeu? Então você vai fazer Mas na primeira parte nós fizemos o que? Notas únicas Depois na segunda parte é tudo em terça Então saindo Dó Dó, Dó, Ré Volta pro Dó Dó, Ré Dó E o Fá Repete Aí pegamos o Sol Dó, Dó, Ré, Ré Dó Sol Fá Mi Dó Si Preparaçãozinha chamadinha Aí em terça Tá? O Lá com o Dó Si bemol com o Ré E volta pro Lá Dó E ficaria assim ó Ali no ritmo Ali tá um ritmo mais Na original Ali tá um ritmo A versão que eu peguei ali Começa não em vaneira Começa mais tranquilo Depois vira tipo uma vaneira Uma baladinha Puxando pra vaneira Mas você já pode começar Com esse baixo aqui ó Ou essa parte Deixa o baixo mais Então lembrando que ela tem umas malandragezinhas Não é pra quem tá bem no início Ele vai apanhar um pouquinho E depois que prossegue ali Vamos pro solo já Onde é o solo mais Completo Que eu vou passar daí Tudo em terça Com o Dó E o Lá sustenido Com o Ré E fechamos a sexta Com o Lá E o Fá Tá? Repete Sol, Dó E a terça Entre o Mi E o Sol E aí você pega Quando o baixo vai lá pro Ré menor O baixo saiu no Dó 7 Foi pro Ré menor E você vai pegar aqui na mão direita O Fá Lá Mi Sol E Fá com Ré E agora a mesma frase Mas em sexta Olha que bacana Aí nós temos o Fá com Ré Já em sexta O Fá e o Ré lá no alto O Mi com Dó E o Ré com Si Bemol E aí em seguida Essa já mudou Essa chamadinha aqui pro canto Essa frase aqui Que é pra Próximo verso Nós saímos do Ré Lá Sol Fá Lá E volta Pro Lá Aliás Sol Lá Lá Sol Fá Sol E Lá Fechou Essa frase aqui E ela toda ficaria Ré menor Sexta Baixo em Si Bemol Saindo do Dó Aliás Do Dó Ficou Dó Lá Sol Fá Sol Lá Lá E o que já virou uma maneira normal aqui E ela ficou Você pode tocar lá toda em vaneira Perdão Isso acontece Hoje aqui no sul tá frio E o que que acontece E as levadas ali um pouquinho pra não ficar Como é pra mais pesada aí rapaziada que tá tirando aí pra brincar, tocar em festinha Aquela coisa né Lá no Ré menor Lá no Ré menor né Aqui no Si Bemol né Harmonia E a frase Volta pro Fá Só pra você não ficar Sem saber o que fazer Então aqui você tem umas dicas Coisas que a gente mais pra frente vai trabalhar bastante sobre essas partes aí No momento a gente tá um pouco corrido Festa Junina Festa Julina E tá corrido mesmo Então vocês todo aí Brasilzão que pediram que transformasse essa música de violão pro acordeon Tá aí essa música e eu acho que ficou bem bonita Na versão acordeon Mas pra vocês tá ok? O que é isso?